E aí pessoal, bem-vindo a mais um Rabicorne, eu sou o Luciano Neste Lalalala e hoje vamos explicar o que aconteceu com o Death Então se você já está gostando aí de Cristal Encantado, A Era da Resistência não esqueça de se inscrever aqui no canal e comentar é muito importante que você se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar a produzir mais vídeos Então vamos explicar o final do Cristal Encantado, A Era da Resistência, a primeira temporada o que aconteceu ali com o Death Lembrando que vai ter muitos spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá, corre, assista e vem pra cá Death é aquela girlfriend que foi consumida pelo poder da escuridão e quando o imperador que estava com o cajado lançou aquele raio de escuridão aquela energia de escuridão em cima dos Gelfrins ela conseguiu conter e jogar de volta para eles arremessando para a Skeklet aquela Skeks que é muito louca assim, cheia de gosma na cara que fica espirrando o tempo todo e a Skeks explodiu a cabeça Então como é que a Death conseguiu fazer essa proeza? Ela é um X-Men? Ela é o que? Ela está ali muito poderosa, afinal, ela é uma pequena Gelfri uma Gelfrizinha de orelhas pontudas Lembrando que o que aconteceu com ela foi o seguinte No começo da história, ela percebe que o animal está consumido pela escuridão e se depara com a árvore sagrada A árvore sagrada que é muito linda em cima ela tem umas flores rosas muito legais uma folhagem bem colorida, bem legal eu achei muito bonita ela e embaixo ela é a árvore sagrada então ele explica para ela que o mundo de Thra está sendo consumido pela escuridão aquela energia roxa está consumindo o mundo de Thra isso está acontecendo pois o cristal da verdade que era para ser branco está também sendo consumido pela escuridão pois os Skeks estão manipulando o cristal em benefício próprio os Skeks estão consumindo o cristal ao máximo está deixando ele fraco e a escuridão está consumindo o cristal também lembrando que o cristal um fragmento do cristal que permanece na espada percebe que ele não foi consumindo ainda pela escuridão então quando o Rian enfia a espada no general a espada consome uma energia negativa do general mas não é a espada é o cristal que está dentro da espada mas isso só foi um detalhe eu vou falar sobre isso depois então a Death toca na árvore sagrada e ele mostra a visão do futuro o que está acontecendo o que vai acontecer com os Skeks a batalha final e tudo mais nessa temporada e ela manda ela avisar todos os Gelfins do novo perigo que é a escuridão que está sendo consumido que ainda está no subsolo mas já está chegando à superfície então depois da história Death volta com o Rian no Red Groth que já está totalmente dominado e consumido pela escuridão e a árvore em seu momento final de desespero também porque ele estava morrendo os bichos estavam comendo ele ele disse que não tinha mais jeito que ele não tinha mais como conter porque ele explica que as grandes árvores contém essa escuridão mas elas estão morrendo porque a escuridão está maior do que era possível conter então a árvore sagrada transfere seu poder para Death é por isso que ela consegue manipular a escuridão e ele explica que isso não tem como derrotar ela tem como ser transferida isso faz muito sentido porque a energia só se transforma a energia não some ela tem que ser transformada em algo espero que com certeza no final da história na verdade lá no filme a energia é transformada em boa a energia mata de forma em boa mas precisa juntar o fragmento do cristal no cristal então ela vê ela tem uma visão do futuro ela vê a mãe de Kira lá no filme dos anos 80 ela vê a mãe de Kira correndo e ela vê um guardião atrás de Kira e da mãe dela essa mãe está parecendo muito com a Brian ainda não sabemos porque ela está se pôndo na cabeça mas não dá para perceber mas eu acho que é a Brian acho que é Brian também ela viu a cena em que Jean consegue colocar o cristal encaixar o fragmento do cristal no cristal grande então ela conseguiu ver essa visão do futuro pronto então aí mas aí ela estava bem quando o imperador com seu cajado do mal consegue manipular a força da escuridão e joga em cima dos galf ela se joga no meio e impede redirecionando a energia onde bate na Skark Lash e explora a cabeça dela e depois ainda ficou com a energia contida dentro dela e ela entra dentro de uma floresta e a floresta vai se fechando e o Ian não tem o que fazer só fica olhando foi muito triste isso e isso que aconteceu com ela talvez ela descubra uma forma de manipular essa energia ou de concentrá-la em outro lugar porém até agora até o momento ela está com a energia contida nela e ela só consegue conter porque a árvore deu poder para ela então foi isso que aconteceu galera comenta aqui embaixo se eu esqueci de falar alguma coisa sobre a Death a Death que ficou com o poder maligno dentro dela então é isso aí galera obrigado por assistir até aqui não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo e comentar aqui embaixo aqui do lado tem vídeos para você assistir botão para você se inscrever não esqueça de se inscrever no canal se inscreva no canal que é muito importante beleza valeu se inscreve aí tchau tchau tchau